Você não pode perder um entretendo de verão deste sábado com os melhores momentos de 2014. Tem mochilão do entretendo no California Science Center em Los Angeles. Tem também papo de estúdio e ainda outro mochilão do programa feito em San Diego com lugares incríveis. É neste sábado às 11 horas e eu espero por você.